Yeah, Joana e Isabel, lá saem-te. Bem, já olhamos esta mensagem da Joana. Um beijão enorme para ti, Joana. Obrigado pela tua SMS. E tu que estás desse lado, também podes participar. Já sabes, 68302 é o número NET. É aquilo que tens de colocar no início da tua SMS. Colocas NET, como está aqui embaixo. Dás um espacinho, um pequeno espaço. Depois escreves aquilo que quiseres acerca do tema. No final, escreves o teu nome, o teu nick. Simplesmente podes também não escrever nada e aparece anónimo. E depois colocas M1, M2 ou M3, consoante a tua preferência musical. Boa santa e boa Jorge. Bem disposto. O que mais me fascina é viver com a menina da minha vida. Abraço e um beijo para a Sara. Eu, para a Sara. Muito grande e um muito grande para a Fabiana. Um grande abraço para ti, Jorge. E fico muito feliz por estar a dar bem nessa nova fase, creio eu. Às vezes não é fácil morarmos juntos com alguém. Às vezes até é complicado. Quando estamos na casa do papá e da mamãe e ela está na casa da mamãe e do papá velha. É tudo lindo. É tudo lindo e maravilhoso. Olha, vamos jantar. Vamos. Outra hora. Não há problema. Morar junto é complicado. Olhaste as tuas meias no chão. Olhaste as tuas cuecas em cima da televisão. Quem é que lava a loiça? Quem é que aspira a casa? Quem é que faz o jantar? É complicado, Jorge. Ô Jorge, quem é que cozinha em casa? És tu? És tu que cozinhas em casa? Quem é que limpa a casa de banho? Quem é que limpa a casa de banho? Ana BR. Olá. Está tudo bem contigo? Como é que está tudo bem contigo, Ana? Sou brasileira e moro em Lisboa. Eu bem me parecia que ontem este BR queria dizer Ana Brasileira. Um beijão. Um beijão. Adorei a entrada. Há pouco disseram que a entrada era a azeiteira. E eu hoje tenho que discordar. Me fascina. Me fascina. Há uma criança na sede. Ai, que nojo. A sério. Estás a brincar? Fala a sério, não é? Não podes. Beijo do... Ok. Dar um parto é uma coisa fascinante. Mas assistir com aquilo... Não. Aquilo é tipo um exorcista. Sei lá. Oh, Ana. Eu não sei se... Vou-te ser sincero. Não sei se conseguia. Não sei se conseguia. Eu acho que era daqueles que chegavam lá. Ah, eu quero assistir ao parto. Pá, vou filmar. E na filmagem só vias a câmera a tremer e de repente... Para trás. Eu sou desses. O Eurico diz... Olá, estudante. E tudo bem? Olá, Eurico. Mais que bem. Adoro a noite, num bom ambiente e com amigos à volta. É isso que te fascina? E claro, uma boa rapariga e uma boa música também me fascinam. Pedes pouco, Eurico. Pedes pouco. Bons amigos. Por acaso, tens que até pedes muito. Porque ter amigos não é... Verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos não é uma coisa fácil. Um grande abraço para ti, Eurico. Obrigado pela tua participação. E tu também queres ouvir a música dos McFly. E hoje a pensar que toda a gente quer andar tudo dividido entre os dialema e os nirvana. A Suzana de Valadares. Olá, Suzana. Olá, Valadares. Aqui bem pertinho. Olá, Santi. Tudo bem? Tudo mais que bem. Gosto muito do nosso programa. Quanto ao tema, o que me fascina é ver... É ver mensagens a passar. É ver... Uh! Reparaste? Fascinante. Ah! Que porra! Fascínio total. Ela dizia, é ver o programa, mas para a semana ela vai iniciar o trabalho. Um grande beijinho para ti. Desejo-te um bom regresso ao trabalho. E sempre que puderes. Sempre que tiveres uma folguita ou outra, já sabes, cá estou eu aqui nas nossas mensagens, nos nossos vídeos. Sempre, sempre à tua espera. E quando quiseres, passa também no Facebook. Pode sempre passar lá em facebook.com.br net.di. E amanhã temos programa. Amanhã temos convidado. Temos o Hugo F, da Casa dos Segretos. Ele que agora também é DJ. Por isso, não percas o programa de amanhã. Lançamos mais um vídeo e voltamos já já para a mensagem do Filipe, de Vila Nova de Gaia. Então este cão pensa que é um elefante. Não te acreditas? Parabéns. Uh! 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 O cão que pensa que é um elefante está sempre de trombas. E o Filipe diz... Ah, é o certo e tal! Ah, não foi justo! A vida não é justa, Filipe. Estou a ser teu amigo, Filipe. Estou-te a ensinar umas coisas. A vida nunca é justa, Filipe. Acredita em mim. Puseste ontem, de propósito, foi propositado, premeditado, a música do Lucenzo, só para ganhar a mim. Não, mentira, nem capaz de fazer uma coisa dessas, Filipe. Enfim, enfim, a vida é assim, não é? Pus! Uh! Pinguim ao objeto! Seu pinguim ao objeto! Quem? Eu? É o Nacito! Então, está tudo mais que bem. Está muito mais que bem. Muito acima de bem. O que mais fascina é ver as pessoas ajudarem-se umas às outras quando mais precisam. Eu até acho que deveria ser uma coisa normal. Acho que deveria ser uma coisa inata em nós. Calhar até é. Nós é que não sabemos. M3, M3, 3M, 3M, M3. Eu hoje concordo contigo. Eu hoje, Filipe, concordo contigo. Fica bem, Santi, e vê se não fazes mais dessas coisas que eu fartei. Dá-me um rosto mesmo. Ah! Ali, dá-me um rosto. Não venceram. Não venceu aquela música dos Alice in Chains. Ah, depois não. Ontem não venceu. Ah, bem. Ainda bem. Por amor de Deus. Quer dizer, com o tempo tínhamos o Dança com o Douro. Até lançámos a música com a letra, que era para vocês em casa poderem cantar. Eu aposto, Filipe, que tu também cantaste. Querias ouvir o Alice in Chains, mas estávamos. La mano arriba, segura sola. Aposto que estavas assim. Aposto que estavas assim. Toma a intro no quarto. Ah, o que está a fazer? Isto é, tem aqui um... Estava aqui a comixar o baixo braço. Andréia Teixeira, Vila Nova de Gaia. Boa, Santi, tudo bem? Olá, Andréia. O que mais fascina é o meu namorado, Tiago Fernandes. Tiago Fernandes. M3, beijão para ti, Andréia. E um abraço para o teu menino. Vamos lançar mais um vídeo. Voltamos já já de seguida. Reparem bem o que é que eu faço às pessoas que não assistem ao Net Diário. Faço isto. Havia uma localidade onde não assistem ao Net Diário. Eu peguei nos meus superpoderes de vegeta, lancei uma superbola e ficou ali aquele buraco. E é isto que se faz às pessoas que não assistem ao Net Diário. Faço isto. Grande buracão. É isto que acontece. Atravessou o globo. Foi de um lado ao outro. Tinha ali esses carinhos. Reparem bem nesses carinhos. Grande buraco. Foi tudo. Não assiste ao Net Diário. Então, pum, é isto que acontece. Se tens amor com os teus amigos e já assiste ao programa. Se não, aquilo, me sinto um tomor. Olha, ali um grande buracão. Foi uma bola de fogo. Ah, Dragon Ball. Dragon Ball. O Eladio dos Açores disse. Olá, Açores. Olá, Eladio. Olá, Santi. Tudo bem? Olá. Muito obrigado. O que mais me fascina é o Net Diário, que tem um excelente apresentador. Forte abraço, amigo. Obrigado, Eladio. Obrigado mais uma vez pelas tuas palavras. Um forte abraço para os Açores e um bom trabalho para ti, que eu acho que estás aí a trabalhar. 68302 é um número para o qual podes participar também, como fez o Eladio. Já sabes, a Net tem espaço à tua mensagem. E volta nos Dilema, em M1, nos McFly M2. Ou então, nos Nirvana, em M3. Olá, Santi. Há imenso tempo que não participava. Sempre aqui. O que mais me fascina são os aviões. Beijinhos. Eu não compreendo esse fascínio pelos aviões. Tinha um amigo meu que também tem um fascínio por aviões. Fomos uma vez, estávamos no aeroporto Sacarneiro e ele sabia tudo sobre os aviões. Aquilo é um 747. Aquilo é um não sei o quê. Aquilo é um baileiro. Estás a acusar? O que é que isso tem de interessante? Ele tinha aquela paixão pelos aviões. Pronto, cada maluco com a sua. O Daniel de Porto Mós diz, grande som de entrada, Santoxas. Tudo bem, tudo bem, Daniel. Um grande abraço para ti. O que me fascina, o que mais fascina é a minha mulher, M3, sem ela. Fascina-me a forma como ela me dá cabo da cabeça todos os dias. Fascina-me a forma como ela me obriga a limpar o chão da casa. É fascinante. Fascina-me a forma como eu já não a suporto. É algo do outro mundo. É isso, Daniel. Um grande abraço para ti. A Joana do Porto diz, olá, Santi, e tudo mais que bem. Olá, Joana. Já sabes que sim. E é a primeira vez que participo. Muito bem-vinda. Minha caixa é sua caixa. Temos sempre natos com o que é só. Já vejo o nosso net há uma semana. Oi, tanto tempo? Ah, loucura. Tanto tempo. Mas ali, coladinha, todas as semanas. Amo o net. Oh, Joana, passa a palavra às amigas, aos amigos. Queremos sempre muito e muitas mais pessoas aqui ligadas ao nosso net. E passa também no Facebook. Em facebook.com.br netdiária. Estamos quase, quase. Temos o quê? Mais 200 ou 300 vagas até chegarmos aos 5 mil amigos. E depois? E depois? Pois não sei. Pois acabou. Pois acabou. Beijão. M1. A Sandra Costa vai aguardar um pouco. Porquê? Vamos ouvir. Vamos lançar mais um vídeo. Mais um vídeo no nosso net. E temos o regresso do Justin Timberlake. Então o Justin e este amigo querem ser um estudia das mães. Então o que é que eles vão fazer? Eles dizem Vamos dar carinho às nossas mães. Eu dou carinho à tua que dá carinho à minha. M1. 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 Tchau. 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 Tchau.